Eita! Tomei muita cachaça, ó. Chega, tô tonto. Cachaça de manhã, cachaça à tarde, cachaça agora à noite, e amanhã, adivinha, cachaça de novo. Pensando comigo, ó, cachaça é vida. Eu acho que chegou a minha hora aqui. Tô vendo tudo rodando, ai. Pode ficar com a minha escova de dentro, o lado dela ainda tá bonzinho. Se vomitar aí, você vai apanhar, viu? Queria saber quem inventou a cachaça que eu ia mandar matar agora, tu é doido, ô, é saca desgraçada. Quero escutar Melody Aline, 2022, bota aí, exclusiva. Bota aí, 10 anos. DJ Mr. Fox, DJ Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração. DJ Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração. DJ Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração. DJ Mr. Fox, 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 DJ De Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração De Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração De Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração De Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração Se gostou, se inscreve no canal e deixe seu like E se não gostou, vai desculpando Se você chegou até aqui, então se inscreve assim mesmo Vou deixar dois vídeos pra você Tá bom? Se inscreve